Música Gente, eu fiz esse vídeo já em italiano, mas como muita gente em italiano não entende, eu queria mostrar para vocês. Essa coisinha que eu tenho aqui, essa bacinha, é com cerveja. E como vocês podem ver aqui dentro, essas aqui acabaram de sair. Então, essa aqui, como vocês podem ver, que tinha acabado de entrar. Então, gente, como eu mostrei, como eu já falei para vocês, eu tinha feito esse vídeo também em português, porque as lermas, elas comem as minhas plantinhas. Então, vocês podem ver, essa aqui é uma planta de menta, e está quase toda comidinha das lermas. Aqui eu tenho outras plantas, e aqui, não sei se vocês estão vendo aqui pendurada, essa aqui é uma plantinha de tomate, e aqui pendurada, tem um monte de lerma. Mas não só aqui, mas em tantas outras plantas. Então, me ensinaram. Eu já fiz esse vídeo, eu repito para vocês, eu já fiz esse vídeo em italiano, mas eu acho muito importante fazer também em português. Tenho tantos amigos que têm plantas maravilhosas, verduras, e que essas danadinhas vêm comer tudo. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essas aqui são aquelas que nasceram há pouco tempo, e essas daqui são aquelas grandes. Estão vendo? Isso aqui é uma bacinha cheia de cerveja. Então, o que acontece? Elas vêm... Estão vendo aquela lixa de espuma? Elas vêm, bebem, ficam bêbadas, e aí não vai mais comer as suas plantas. Funciona de verdade. Não pensem que elas morrem, mas elas não morrem de jeito nenhum. Elas ficam só obriaga, só bêbada. E depois, tinha outras que estavam já chegando, porque quando chegam a certa hora, aqui fica lotado. Então, elas sentem o cheiro da cerveja e começam a chegar. As que estavam passeando em outras partes, elas começam a chegar em de tudo quanto é lugar. Elas sentem realmente o cheirinho da cerveja e começam a chegar. E aquelas que já beberam bastante, elas começam a ir embora, porque já beberam à vontade. Estão vendo? Então, está vendo aquela que espumava tanto antes? Alguém pode até pensar que ela estava morrendo, mas não está, não. É só de tanto tomar cerveja mesmo. Então, é isso, gente. A minha dica é essa. Se vocês querem que a verdura de vocês e as plantas de vocês não sejam comida pelas lermas, vocês coloquem uma vasilhinha com cerveja perto das suas plantas. Eu coloquei só uma porque eu vi que basta. Elas vêm de toda parte. Está vendo aqui? Está chegando a pequenininha. Estão todas atraídas do cheirinho da cerveja. Então, vocês coloquem perto das plantas de vocês e elas vão chegar, vão beber à vontade e depois vão embora. mas aí elas não vão comer mais as plantas de vocês. Espero que vocês gostem dessa dica. É uma dica real. É uma coisa que acontece de verdade. Eu comprovei eu mesma. Não é história de ninguém. Desde quando eu comecei a colocar as minhas plantinhas duraram muito mais. Não ficaram, não são mais comida. Está vendo ali? eu tenho tantas outras plantinhas e aqui está é porque não dá para ver ali dentro no chão. Está cheio. Tem lerma em tudo quanto é lugar que estão chegando. É o horário delas. O horário delas chegar. Não sei se vocês estão vendo essa pequenininha e as mais danadas. Olha aqui. Olha a confusão que está o horário do bar foi aberto. Então, estão vendo a cara? Está bebendo. Olha só. Está vendo a história contada. É verdade. É verdade. Elas bebem de verdade. muitas delas ficam com a verga tão cheia, mas tão cheia que tem até dificuldade de sair. E ali dentro está ficando cheia daquelas pequenininhas. Nossa, que fofura. Estão vendo? Olha isso aqui, gente. Então, tá, gente. Essa é a minha dica. Espero que vocês façam porque vocês vão comprovar nos olhos de vocês que funciona. elas estão chegando de todas as partes. E agora que choveu, nossa, será que em casa é lotado? Então, quando me ensinaram isso, eu achava que estavam sacanando com a minha cara. Mas eu vi com meus próprios olhos que não estavam sacanando na verdade mesmo. Então, tá. Esse foi o meu vídeo de hoje, a minha dica de hoje para vocês. Façam e me façam saber. Ok? Um beijão. Obrigada a todos. Condividem esse meu vídeo. Deixem tantos, tantos, tantos joinhas. E façam, façam, façam. Vocês não vão se arrepender. Ok? Tchau! Tchau!